O fórum, fórum também fica em cada disciplina, também tem um prazo de 72 horas para você responder e ele está aqui ó, é só você clicar nele, vamos deixar grifado aqui em vermelho para você ver, então cada disciplina vai ter um fórum que é uma discussão, é uma pergunta sobre o tema da sua disciplina que você vai responder, você tem acesso a respostas dos seus colegas, você pode responder inclusive as respostas deles e vocês fazem um debate. Se você responder a perguntinha sem copiar e colar da internet, porque isso é plágio, se você não copiar e colar da internet e responder baseado nos seus conhecimentos, você ganha um ponto também na média, o professor vai te avaliar com esse um pontinho. Um exemplo, o fórum de EAD, como você acredita que educação à distância vai agregar conhecimento no seu curso ou na sua área, você clica aqui em responder e aí você responde e os seus colegas já responderam aqui, vocês podem ir respondendo e comentando a deles também, lembrando que é uma ferramenta assíncrona, não é em tempo real, você vai escolher o melhor dia e o melhor horário dentro do prazo de 72 horas para responder, combinado? Esse então foi o fórum que a gente trouxe para vocês. Aí eu vou só mostrar para vocês como que funciona. Depois que você clica em responder, ele vai abrir uma tela para você digitar um texto de até cinco linhas sem copiar e colar, tá vendo? A sua resposta você vai digitar aqui e ao término você vai enviar mensagem ao fórum. Automaticamente é só esperar o professor verificar, né, não tendo o plágio, ele vai te pontuar aí com um ponto a mais ou não, né, depende de como foi a sua resposta. Respondendo aqui, você envia. Combinado? Dúvidas? Se tiver dúvida, pode mandar para a gente, WhatsApp, e-mail, chat do Facebook, a gente vai respondendo você. Música Música Música